Vamos relembrar o grande fotógrafo Augusto de Cabrita com dois convidados muito especiais, o Homem Cardoso e a Grande Amália Rodrigues. Vamos falar de algo que atormenta muita gente, o Ressonar, e a Tuxa irá aconselhar as maneiras mais elegantes de decorar uma casa. Vem tudo já a seguir. O resto é conversa. E mais sensíveis fotógrafos portugueses. O Homem Cardoso chamava-se Augusto de Cabrita e para nos contar as suas memórias temos duas presenças muito especiais, o fotógrafo Homem Cardoso e a Grande Amália Rodrigues. Amália, já sabe que eu gosto muito de ter nos meus programas. E desta vez para recordar a Augusto de Cabrita que esteve connosco há um ano atrás, penso eu... É verdade, não foi ela para mim mesmo. É verdade, no Olha que Deus. Há dois anos. Não foi, foi há um ano. Foi há um ano atrás. Bem, pode ser animeiro, mas pronto. De qualquer das formas. O Homem Cardoso já tinha passado por este estúdio, pronto, já é um reincidente. Tenho vindo regularmente aos teus programas, o que é ótimo. Falar das pessoas. Falar das pessoas e falar do trabalho também. Vamos lá, falar um pouco do Augusto de Cabrita. Eu sei que se conheceram por alturas de um filme que a Amália estava a fazer. Como é que foi? Bem, eu fiz um filme, se chamam As Ilhas Encantadas, que realmente foram muito pouco conhecidas, onde conheci o Cabrita, que já valeu a pena, que ela foi feito, e nunca o tinha visto. Quer dizer, nunca o tinha visto e vivi com ele durante três meses seguidos, no mesmo hotel, comíamos à mesma mesa, andávamos todos os dias juntos e realmente ela já trabalhava em conjunto com um... que era muito conhecido, um Jean-Rabier, um francês. Sim. E andavam sempre a dar conselhos, que eu tinha que ser vedeta, tinha que ser vedeta, porque eu ia ajudar os outros a arranjar os cabos e não sei o quê. Sim, sempre tive este fatio. E então, eu não queria que eu arranhava muito comigo. E é claro, eu fazia uma personagem, eu já que era uma pessoa, tinha um carrapito, assim, vestiço, claro. E essa pintura, essa pintura nenhuma. Sim. E assim, um bocado de base, mais nada, do resto não tinha mais nada. De uma figura assim, meio agresta, não é? Agresta, 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 sei lá, sem nada, completamente rota, ao fim de uns dias, aparece lá rota, completamente, como é muito fin, sempre. Então, mas eu tinha uma cara, aquele que gostou muito, e um dia, apareço lá em casa dele, para fazer uma fotografia, para mim. Porque eu gostava de mim ali, e ele disse ao Vale, eu gostava de fazer umas fotografias, mas tem que ser a minha casa, no Barreiro. Está lá, eu vou ao Barreiro. Fio ao Barreiro, entrei em casa do Cabrita, e ele ficou assim, lá para mim. Ah, mas não, eu não era assim, não era assim o quê? Eu não era assim. Eu sempre fui assim, foi mais pequeno, mas como é que a Amália estava nesse dia, lá no Barreiro? Estava mais produzida, não é? Estava eu, não estava a unir, estava eu, e eu queria ir lá, era a unir-la. Mas ao caber, estou bem, e faço fotografias para a Amália, ele diz para mim, não sou a unir-la. Era para a capa de um disco, ele ficou tão desanimado, tão desanimado, que eu achava que era muito mais feia que a unir-la. Mas ele, ele a partir daí, tornou-se o seu fotógrafo de sempre, ele depois fotografou-se em todos os personagens, não é? Mas depois, bebeu uns copos, e ficou bem disposto. E acabou por fazer a melhor, a melhor fotografia que eu tive, eu tive agora uma, que se compara, só não se compara, porque a minha, naquela idade, era completamente diferente da de hoje, eu fiz o milagre, fui fazer uma fotografia para um, para um, o Beto de Entidade, essa exova, a sua filha lindíssima, que vinha na capa. O António aproveitou, claro, não? Aproveitou, não. Aproveitou, mas eu é que... Telefonamos para o Augusto, desde que o ia me extrair. Não, mas aí, e então? E ele o que é que disse? E ele o que é que disse? Achou bem, o Augusto era de uma, era de uma grande condescendência comigo, era até o meu amigo, que, que me perdoava todas as coisas, que eu, que eu fizesse de mal, ou de bem. Até fotografar a diva dele, não é? É verdade. Foi uma traição. Foi uma coisa que eu nunca quis fazer, enquanto, durante toda a vida, uma vez, eu lembro, por exemplo, uma vez foi fotografar a Amália à casa, a Amália estava doente, e eu fotografei o gusto magnífico, de Joaquim Valente, que a Amália tem na sala, e não fotografei a Amália. e tinha uma grande relutância em fotografar a Amália, sendo o Augusto meu mestre, e meu maior e mais dedicado amigo da vida. Como é que vocês se cruzaram? A Amália também foi fotografar a Amália, em 68, por aí, suponho que no início daquilo... Mas ao menos na mesma altura, não é? É mais a mesma altura. Se chamava a Primavera Marcelista, Sim. Eu conhecia a obra do Augusto, tinha na altura, vocês estão lembrados disso, os fotógrafos tinham muito pouca importância social, era difícil conhecer os fotógrafos pelo rosto, não apareciam lá de nenhum. E até se dizia que os fotógrafos não deviam ter rosto, uma vez que eram os caçadores dos rostos alheios, não é? Mas eu, pelos gestos... Era uma coisa, porque realmente não faz sentido, então os pintores também não deviam ter rosto, nada devia ter rosto. Eu apelhei o Augusto e perguntei-lhe se ele era Augusto Cabrita, tinha alguma dúvida, porque estávamos no meio de uma reportagem bastante movimentada. Ele disse-me que disse, senhor, que era? Perguntou-me quem eu era, disse-lhe quem era, e houve um encantamento mútuo e ficámos o resto da tarde a conversar. Parece que ficaram o resto da vida a conversar, não foi? Foi. Passamos tardes infinitas a conversar, a passear por Lisboa. Mas, António, eram conversas sobre fotografia, eram dois artistas a conversar, dois homens, dois amigos, o que era? Era, sobretudo, dois amigos. O Augusto foi para mim a maior referência ética e moral que eu tive na vida. Foi uma pessoa que acarinhou tudo, todos os meus projetos. Fizemos um livro juntos, nos fez correr o país inteiro, com a Maria Luz Modesto. E lembro-me que a seguir, o Augusto foi convidado para um programa da rádio, só com a Rafael Alice Cruz, que o fez. E o Augusto teve a hora inteira do programa a falar de mim. e eu, que era para ser convidado a seguir, não pude ir, foi o Augusto outra vez para falar dele. Parece que esse livro é dos mais vendidos até hoje, não é? Isso é mesmo que é o livro mais vendido em Portugal, depois da Bíblia. O que assenta bem na tradição portuguesa de rezar quanto basta e comer muito. Eu acho bem. Nós já vimos a mala que o homem cardoso tem alguma dificuldade ainda de falar do Augusto de Cabrita, lagrimazinha, baila logo no outro. Conta lá, como é que era a vossa relação de amizade? Eram dois artistas também que se admiravam, cada um na sua área. Como é que era? Sim, sim, sim. Eu acho que ele me admirava um bocadinho, porque ele não era mentiroso. A não ser que fosse mentiroso, ele dizia-me. Agora, realmente eu gostava muito do Augusto de Cabrita, porque era uma pessoa que eu sentia que era muito simples, que era muito artista, mas nunca teve, nunca teve, apesar de ter uma certa, sei lá, uma euforia quando fazia uma euforia, isto vai ser um espanto, isto sai daqui um espanto, era tudo um espanto, mas no fundo não tinha bem assim uma certeza de si próprio. Era inseguro? Era uma pessoa, era uma pessoa modesta, fazia assim, ah, isto aqui, Amália, este, 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 está lindo, vai ser um espanto, está tudo lindo, tudo lindo, tudo lindo, esta cor é linda, não sei o que, tudo é lindo, e claro, isso aí é um, mas por acaso, por acaso não. Por acaso era lindo. E a minha cara também era muito feia naquela altura. Ah, mas linda hoje, é lindíssima. Então, eu lembro, temos fotografias muito bonitas, muito assim bonitas. Mas, Amália, como é que era ele a fotografar? Era aquela imagem que nós temos dos fotógrafos de estúdio que dirigem muito o modelo? Ou não? Ou apanhava? É, andava para casa toda, depois ia para o quintal, depois linha para voltar para trás. Era só emoção. Andava à procura de sítios, à procura de coisas, à procura de coisas novas. Comia o cigarro, comia a metade de cigarro. Tocava piano, depois aceitava, tocava de piano, que eu também piano lá em casa, a mulher para mim, pudei piano, mas não toca. Eu não toco. Mas fazia-me falta para a minha música, mas eu tocava, tocava, já assim, tocava, depois estava a tocar. Mas ela era uma pessoa bastante culta. Beu um whisky, dois whisky, três whisky, então ia tirar a fotografia. Estava a ver que era um bom companheiro também, não é? Era, era. Eu acho que era uma pessoa muito estranha, e ao mesmo tempo, para mim, muito compreensível. Era uma pessoa. Era muito, quer dizer, muito simples, muito, não tinha nada. Sabe o que é que o António diz dele? Diz que ele tinha a graça de uma bailarina francesa, mas ao mesmo tempo era uma pessoa muito rude. Concorda? Isso é uma boa definição para ele? É. Mas essa graça da bailarina tinha que ser francesa, porquê? É porque só... Não sei, não sei porquê é que foi. Mas o Augusto era uma pessoa de uma grande, de uma grande elegância verbal. Era elegância, Escrevia magnificamente bem. Eu diria que a maioria dos textos do Augusto me fazem lembrar, por exemplo, o Rolo Brandão e não em Prejuízo do Augusto. Como se ler o Rolo Brandão me faz lembrar o Augusto. o Augusto tinha uma grande cultura que não utilizava, não escrevia regularmente. E era uma pessoa, quando eu digo bailarina, quero sintetizar por aí o que há de extremamente elegante, de profundamente elegante nas pessoas. E, por outro lado, era uma pessoa que não dava importância nenhuma, por exemplo, ao vestuário, não dava grande importância ao aspecto geral dele e defendia-se com alguma razão a dizer que a estética dele era outra. Portanto, não era uma coisa para exercício pessoal, era uma coisa para ser traduzida em fotografias ou em televisão, de que ele foi também, eu penso que o Augusto foi até hoje a pessoa que fez programas de televisão com o maior sentido estético. Lembro-me, sobretudo, das melomanias com o João Freitas Branco, que eu penso que foram momentos inesquecíveis de televisão e penso que foram a nível mundial. O que eu li, que eu não sabia, coisas famosas feitas por ele para a televisão, coberturas também a nível de imagem do terramoto Agadir, penso eu, e da visita da Rainha de Inglaterra aqui em Portugal. Eu não sabia que tinha sido dele, mas ficaram para a história também. Ficaram para a história. O Augusto era um cameraman absolutamente espantoso. Aliás, ele tinha em casa cartas de grandes camaramans do mundo. Lembro, por exemplo, do cameraman preferido do Fellini, que achava que o Augusto era puramente genial. Mas eu penso que ele era uma pessoa muito simples. Acho que nunca ligou muito a prémios, nessas coisas. O que é que ele dizia dessas distinções? Não se interessava? Com certeza, as pessoas interessam só mais ou menos. Interessam-se sempre. Não há ninguém que não receba um doce que quem gosta de doce e quem dizem no fundo, um artista gosta que seja reconhecido. Agora, não era pessoa que ficasse assim diferente por causa disso. Quer dizer, não tratava os outros de baixo para cima, de cima e de baixo, porque é o que vale o bolo de tudo. Agora, era uma pessoa muito simples e, portanto, com a simplicidade que ele tinha, que era só complicada na sua maneira de trabalhar na arte, que, afinal de contas, ele não estava por isso que tinha sido condecorado ou que tinha sido prémios. Porque os teve e fora de Portugal também. É, fora de Portugal para o Brasil. Houve mesmo um ano em que ele recebeu cá o prémio do CNI, que era, portanto, um prémio de direita, e recebeu o prémio da Casa da Imprensa, que era um prémio de esquerda. Relativo. Isso é que era consenso. Ah, eu sou pior do que isso. Eu recebo prémios da esquerda da direita e não sei quem é da esquerda e não sei quem é, mas não vale a pena fazer. E ele também, não ligava, eu, no fundo, nessa altura, eu criou o prémio também. porque ele também era um bocadinho infantil nessa história, também gostava muito dos ossos. Gostava muito de uma prémio. Gostava, mas depois de eu ter, já o tinha. Não era assim que modificasse o cão. Mas o homem Carlos diz que ele nunca soube enriquecer, mas era o mais feliz de todos os amigos. O que é que quer dizer com isso? O Augusto tinha uma coisa espantosa. E aqui gostava de prestar uma homenagem à tia Manuela, que foi uma mulher fabulosa para aturar uma pessoa como o Augusto. O Augusto nunca se preocupou muito com a casa dele. Foi um homem de algum modo livre. Fia rigorosamente só aquilo que quis. Lembro-me de um dia a gente comprometeu-se em Lisboa em fazer um trabalho comercial em Coimbra. O Augusto não pôde dizer que não e no dia aprazado lá fomos, embarcamos para Coimbra. É evidente que paramos em tanta tasca e quando chegamos a Coimbra a fábrica já estava fechada para aí às cinco horas. Voltamos para trás e até hoje nunca fizemos esse trabalho. O Augusto era uma pessoa cujo dinheiro não preocupava minimamente. Não tinha sequer noção das coisas. Lembro-me que um dia se queixou amargamente que lhe tinham pedido 3 contas e 500 por um sapato. Quantos sapatos bons já custavam para aí 10? E o Augusto ainda pensava... Não era para ganhar nem para gastar, não é? Não ligava. Era um homem poupado também. Não tinha luxos, espécie nenhuma, a não ser livros, pintura, coisas de arte. Não era de maneira nenhuma um consumista. Era outra estética do que ele falava. Há mais uma vez numa entrevista disse-me que os amigos tiveram muita importância sempre na sua vida porque contribuíam sempre com alguma coisa muito enriquecedora. Neste caso, o Augusto Cabrita é provavelmente um dos que mais enriqueceu, ou não? enriqueceu a imagem de maneira inconfundível. Muitas fotografias e a minha imagem parece muito bonita com fotografias de Cabrita e são imensas. Então, isso apareceu-me imenso. De outra maneira, reconheci uma pessoa um pouco parecida comigo. Um pouco parecida comigo que era uma pessoa que fazia as coisas e achava, ficava muito contente. Era tudo um espanto, todo um espanto, depois desse espanto passava-lhe. Ficava uma pessoa simples e natural, muito natural, muito... Só que gostava muito de um esquisinho. Gostava muito de piano. Muito de capiana. Eu perguntei a Fernanda Cardoso que aprenda com ele é ética e aprendeu também a sonhar. Portanto, aprendeu tudo que se aprende com o pai, não foi? Mas o contacto foi muito diferente. Foi muito diferente. Foi diferente do meu. Depois era... Tínhamos uma relação com o mesmo cerimónio, se calhar. Eu só tinha ela cá. Tínhamos... Eu pensava até quando o Augusto morreu que era perfeitamente irrepetível uma amizade daquele tipo. Nós não tínhamos... Nós não tínhamos contas. Contávamos os dramas pessoais um ou outro e vivemos histórias engraçadíssimas que não são exatamente histórias de televisão. São histórias... De amigos, de amizade, não é? De amizade. No fundo é um grande amor e os grandes amores nunca se repetem, não é? Não, pois o Augusto foi um caso raríssimo. Hoje tenho outro grande amigo que tem para aí a diferença de idade que eu tinha do Augusto agora para menos, não é? e eu penso que... Eu penso que realmente há... Já sei quem é, já sei quem é. Há situações que realmente são repetíveis. Acho que o Augusto que me quis como se que era um filho também e tudo em nós eu acho que isso faz a amizade. É quando não é preciso perguntar nada ao outro do que sei fazer. Eu acho que isso é amor, é quando se reage da mesma maneira e o prazer infindável que eu tinha de dar alegrias ao Augusto realmente era uma sensação estranha e era uma... era uma felicidade todos os dias estarmos juntos, não é? E quando o Augusto esteve doente no hospital da Cuf quase dois anos eu fui das poucas pessoas que o Augusto reconheceu sempre. que o Augusto que de algum modo era tão fantástico que mesmo estando numa situação incrivelmente debilitada vivo não sabe porquê porque os próprios médicos tiveram descrença absoluta o Augusto tinha sonhos tão criativos como era na vida na vida real quando trabalhava quando estava bem e o Augusto a contar sonhos aquele drama do Augusto poder morrer amanhã depois de amanhã e estar a contar coisas que eram terrivelmente hilarientes era uma sensação dramática de medo por ser a última por poder ser a última vez mas de alegria porque realmente eu um dia tenho de descrever os sonhos que o Augusto me contava que tinha no hospital quer dizer nunca ninguém do cinema imaginou coisas tão tão fantásticas eu penso que o Augusto Cabrita se pudesse estar aqui connosco seria acharia muito muito natural que o homem cardoso estivesse aqui já que tivesse amizade como é que ele encararia a vida da Amália aqui no fundo homenageado bem eu gostava como eu gostei que ele viesse homenagear para mim uma coisa que eu gostava de dizer é que realmente o Augusto Cabrita estava uma certa muito entesiasmada comigo e fui para Itália cantar naqueles teatros todos onde eu andei eu fui atrás de mim para todos os teatros e fez tudo mas depois era para fazer um filme daquilo tudo eu não sei onde é que está o filme nem sei onde é que estão as fotografias nada nunca mais se apassionada ou ele deitou a máquina ao mar ou deve ser irritado podia não ter o Augusto Cabrita terrivelmente queria não ter rolo não ele era cruelmente crítico que ele estava sempre a dizer que tinha mas possivelmente não teria conseguido atingir o nível de o nível de qualidade que ele pretendia ele tinha pela Amália quase uma devoção ele transmitiu-me ao longo eu acho que era quase eu acho que era uma devoção uma devoção mesmo era e o Augusto transmitiu-me sempre a paixão dele e o orgulho dele em ser em ser fotógrafo da Amália já pensou eu sei que a Amália não gosta de falar de imortalidade porque no seu caso é completamente garantida daqui a centenas de anos vão conseguir continuar ouvi-la e já pensou que vão continuar a vê-la através dele ele ajudou a sua imortalidade já pensou nisso? eu não me penso nessas coisas mas acho que sim por certa maneira são coisas que ficou de mim são bastantes dele mas eu essa história da imortalidade já sei que não gostava quando eu estiver morta é um problema que não se põe aos judeus de facto pois é que grande remata homem cardoso e depois disso falou e disse mas assim é é mesmo é só fotografar que ele sabe e está numa altura ele é grande sabe como grande artista como toda a gente sabe e como é grande pode dizer que o outro é enorme isto é isto é realmente eu acho que eu sinto isso também também é uma amizade muito grande é uma educação porque ele também é muito grande e está com a admiração do amigo sempre do artista de sempre que ele teve e eu também eu gosto muito dos dois gosto dos dois porque agora com ele eu tive um bocadinho mais porque era mais acessível você é menos acessível está aqui uma queixa a mão só hoje é que eu não podia buscá-la olha que ele veio de moto era melhor não vir com ele que isso falamos tudo não é nem amarrada nós vamos ter que ficar por aqui António muito obrigada agradeço imenso por terem ajudado a recordar obras de Caprita que eu conheci muito mal